Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, somos de volta aqui no vídeo de ARK, dessa vez aqui com o FG, fala FG! E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos! Tamo aqui com o Arqueiro, fala Arqueiro! E aí pessoal, beleza? É nóis? E com o Edson aqui do caçai do jogo, Edson é maluco, velho! Fala Edson! Oi! E aí? Beleza? É isso aí! Galera, é o seguinte, o pessoal aqui tá querendo Raptors, né? Então o FG quer um Raptor, o Arqueiro quer um Raptor, então a missão de hoje é procurar Raptors, levar pra base e... bom... E daí você já sabe, né? Derrubar e... Beleza! Agora, é no vale que vai estar Raptors, em cima da montanha não vai ter Raptors, tio! Eu tinha encontrado um aqui, até era level baixo, ia ser super rápido pra domar, mas as abelhas mataram ele, desgraçado! Então eu tô aqui esperando o Raptor com o meu Bodox, aqui no Paraná, etc... Segura os Bodox aí, galera! Em Minas é Bodox, tá galera? E... essa daqui é com gominha de pneu de caminhão! O Edson podia fazer umas frests pro povo aí, não? Não posso! E... lá no Portugal... Esse aqui no Portugal não é bodoque nem estilingue, é tiradeira! Turu, turu, turu! E lá em São Paulo, esse aqui é dois ganchinhos com uma gominha! E lá no... no Rio de Janeiro, lá é ferramenta pra prescidiante, né? No Rio de Janeiro, esse aqui é... é espanda ladrão! Espanda tá ladrão! Cadê o bicho, tio Luiz? Tô aqui esperando! Calma, velho! Calma! Aqui é... coisa é tensa! Aqui só tem águia, tá matando todos os bichos, velho! Ô Edson, tinha uma casa aqui pra cima, quebraram a casa? Quanto? Aquela que o tigre tava nela aquela hora! Calhar... eu matei o tigre que tava aí! Não, e a casa? Pra pedir ajuda! Casa eu não sei, cara! Tomeu a casa! Que loucura, cara! Que loucura, cara! Não tem... Acho que alguém entrou aqui e quebrou a casa do cara! Que loucura! Olha, eu construí com outro cara em outro sítio qualquer! Que loucura, cara! Dizem que num vale e tem Raptor, mas o Raptor sumiu, cara! Que loucura! Tem estergo... É, quer as flechas! Passa pro arqueiro! Ele é o arqueiro verde mesmo? Opa, pra mim! Já tô com... Você tem um arco aí? Uma besta aqui, aham! Tá com uma besta aqui já! Beleza! Ah, um Raptor aqui, Tio Luiz! Achou! Tá aqui, ó! Perto da casa! Na parte de trás! Então leva, leva! Leva ele pra... Valeu! Não, eu não vou aguentar correr, cara! Que loucura, cara! Eu tô morto! Espera aí que eu tô com... Pera aí, eu tô indo aí! Ah, ele tá atacando o cara ali, ó! Que loucura, cara! Ih, o cara acho que quer dominar, então! Ih, será? Que loucura! Eu acho que não tá atacando não, acho que o cara que tá tentando roubar ele! Tô chegando perto, de repente o cara morre, eu fico olho pra mim! Caraca! Que loucura, cara! Tá logo atrás, que idiota! Ó! Ah, eu tô vendo lá! Tá vendo ali? O cara tá sendo atacado, cara! Não tá domando ele não! Só que eu não sei se é mesmo, porque às vezes é o cara que derrubar e a gente vai lá e pega o... Pergunta pra ele! O que ele quer! Eita, meu coração tá pitando forte aqui, cara! Vou morrer! Eu dei uma flechada no bicho! Então ele vai apagar já! O problema é que o bicho não para quieta! Vou ver se eu levo o outro aí! Tô procurando! Tô indo pro lado esquerdo aqui! Olha! Ele embriou pro lado do mato, cara! Ah! Ele devolveu pro meio do mato! Ah! Esse cara também, hein! Pelo amor de Deus! Ah, tá aí pro meu lado aqui! Ah! É do cara! O Raptor é do cara! É! Caramba! O Raptor é do cara! Ah! 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 Que loucura, cara! Que loucura! Que loucura, cara! FG é maluco, velho! FG tem coisas! É, como é que chama? FG fala assim, ó! Eu vejo pessoas mortas! I see dead people! Quer ver? Vou mandar mensagem aqui, ó! I see dead people! Cara! Ele falou comigo assim, que loucura, cara! Vocês tão querendo tomar meu Raptor! É gringo esse cara, velho? Não, é brasileiro! Não, é brasileiro! A redondeza aqui é toda Rui Rui! Que loucura, cara! Que loucura, cara! Não tem Rápido nesse lugar, velho! Aqui ele derrubando um dragão! Ó! Tá sendo atacado, ó! Um dragão! Agora ele veio um Pterodátilo tacar ele lá de cima, ó! Tacou o fiote dele! Que loucura, cara! Cara! Tá tudo tão longe! Que já não vale nem a pena mais voltar, velho! Morreu! Nossa! Morreu por um dragãozinho de... Número 3! Cuida do meu corpo pra ninguém pegar! Cuida do meu corpo pra ninguém pegar! Eu vou ali pegar... Cuidado com o Ptero lá, hein, galera! Vou pegar uma carne e comer aqui que eu tô morrendo, galera! Nossa! Tô tão longe que... Não! Falei pra pedir cuidado do meu corpo não! Ele narga tudo, velho! Não tem carne assada, cara! Que loucura, cara! Morreu, cara! Pessoas queridas do meu Brasil Vranil, eu vou dar um corte aqui e a gente volta assim que eu encontrar um Raptor, beleza? Fala, galera! Achamos o Raptor! Aqui, seus burros! Uhuuu! Vem pra cá! Vem pra quê? Vem com o tio! Vem! Tô levando um, depois eu venho buscar mais! Vem, ó, sua anda! Anda! Tá! Vai em casa! Fique esperto, hein! Ah, tá pulando! Vem, maluco! Tô descendo o morro, hein! Epa! Arqueiro! Pela parte aqui... Da casa... Pro outro lado, hein! Pronto! Aqui, ele aqui, ó! Tá vendo? Oh, meu Deus! Net Flash! Perdi meu bodoque, cara! Onde é que tá meu bodoque? Aí! Ih, cara! Tá escuro, velho! Não! Derrubou, velho? Corri aqui! Pronto! Esse aqui já era! Preciso de ajuda lá, Edson? Não! Bom... Ahn... Quer que traz mais um? Não, não precisa, né? Tá bom, assim! É, vamos deixar esse... Vamos deixar... Esse aqui... Por enquanto, porque é melhor um dominado do que dois matando a gente! Sim! Deixa eu pegar uma... É... Vou fazer... Eu tava... E eu... E eu falando aqui... E mutado! Porque eu deixo mutado aqui, né? Porque são externos... Eu falando, 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 falando... Me refome! Eu tava mutado! Não ouvi o que você falava! É... Ih, agora... Tem... 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 Perdoador aqui... Pra... Pode.. Dar um... Ta... No... 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 No raptor... Esse aqui vai ser o... Arqueirinho já que eu... No fg não quis... Derrubar ele... É... Eu tô procurando... Tentando fazer um aqui, não consigo fazer também Não tem tocha, nossa que derrota cara Eu preciso de carne que meu bicho já tá morrendo de fome Vou pegar água na praia, senão eu vou desmaiar daqui a pouco e nem eu nem o bicho Eu vou procurar carne Cadê o bicho? Você acha que a carne é fácil pra você matar? Eu tô pegando no vivo Ah, peixe? Quantos você tá pegando por peixe? Duas carnes por peixe Tem muito dodôzinho Vai em sentido da praia e vai beirando a esquerda Lá na frente vai ter um monte de dodô e um monte de trike Cadê o bicho que vocês dominaram? Não, não dominamos ainda Pô, ele não tava aí Nós estamos dominando na verdade Sim Tem dois? Vou deixar o meu dragãozinho no outro, afinal ele vai morrer Cadê o dragãozinho? Aqui, trike Comida boa Mas acho que eu vou pegar com Ó, o cara tá falando comigo aqui que o pinteiro nosso tá na metade Que que é isso? Do tummy Tá quase O Edson tá tomando conta dele Ah, o meu aqui, o que eu tô cuidando tá na metade aqui Mas é... Eu que tô vendo aqui pra economizar o... Narcótico Que droga, velho Que droga, velho Tá deixando baixar bem o... O consciente dele Narcótico não tem lá pra dentro? Eu acho que não, é que eu peguei o que tinha no... 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 Potinho lá Aqui no boú não tem mais nada Que loucura, cara E pior que o narcótico aqui no... 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 Vai dar Preciso de... De narcótico Você sabe fazer? Já... Eles têm Narcoberry Se eu conseguir fazer... Se eu conseguir fazer um pouco aí eu... Eu agradeço Mas tem... Bastante carne podre lá? Tem que... Tem que dar uma olhada no... No... Nos bichos ali dentro Se tem carne podre? Porque a última vez que eu peguei foi... Na geladeira? A última vez que eu peguei foi... Foi de manhã, no meio dia mais ou menos Na geladeira parece que tem mais Eu coloquei umas lá Aqui ali tem Caraca, os Dodô estão de férias Tá tudo aqui na... Lá bem pra frente, cara Eu tô na praia Rondando a praia Tem meia hora Aí não sobra nada na nossa região, cara Tô chegando no... No... No West 1 agora Vai ser fundamental Todo mundo ter bicho, cara Porque... Olha, tô rodando a praia toda Eu não achei um bicho aqui, cara Só falta encontrar com o Raptor Um... 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 Alguma coisa Porque o Dodô Acho que eles comeram tudo E esqueceram de falar com o nosso Jesus toma conta Eu moro longe da rua Passou uma moto Fazendo um barulhão, cara Por que os caras arrancam o escapamento da moto, né? Vai ser proibido Dá vontade Dá vontade de pegar e derrubar o cara da moto Eu tenho moto e não... Não importa ouvir o cara com moto gritando Não, pra que esse barulhão? Todo mundo sabe que é moto Sim O cara quer vender, né, cara? Não, tomara que ele dê um like no vídeo Porque senão eu vou hatear ele Sacanagem Pessoal que estiver assistindo o vídeo do FG aí E xinga o cara da moto É O motoqueiro fantasma Que loucura, cara Nossa senhora Eu tô rodando até meia hora Que loucura, cara Que loucura, cara Esses trikes, cara Pede, deixa eu só ouvir o cara aqui Eu vou mutar aqui rapidinho Que loucura Como é que você vai ouvir o cara mutado, cara? Que loucura Cara Trai que eles são uns bichos de família, né, cara? Um fica irritado Se você mate o outro, velho É Todos é assim Se tiver é tudo perto Eu acho que esses trikes aí Um quer pegar o outro Que não tem trike, cara Nossa senhora Cansei de rodar, cara Que loucura Achei uma base Cara Tá difícil aqui Porque os bichos O meu Bicho fica consumindo Toda a carne que eu Das minhas lutas aqui, cara Estranho Não respawna bicho depois Mais? Respawna Que loucura, cara Não tem mais bicho Lugar nenhum Cheguei no final do mapa Voltei Que trato? Caramba, velho Tem que vir dois Os bichos O cara tava perguntando O cara tava perguntando Onde que achou o Raster Porque ele não tá achando nenhum Vai simão, cara Aí aparei pra ele Pode mais ou menos do lado aqui Que... O que você achou? Tem que falar com ele Que nós somos Eu posso trazer o Raster Mas não tem carne É... Eu falei pra ele Falei 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 Que a gente troca carne E troca de... De Raptor É o... É dois caras Que tão andando juntos Aí na... É... Eles tava me perguntando Eles que falaram comigo Que o... Que os piteiros Tão precisando de comida Volta! Preciso da sua carne Desgraça! Ah... Não buga, velho Nossa... Volta aqui, carne Preciso de carne Isso é comida Comida! Quilo... 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 De pijama Brincadinho Tem... Que um pacé de ovo Cadê ele? Andei pra caramba Pra pegar onze carnes É sério É... Cara... Tá parecendo um ovo frito Aqui do lado Que porra é essa? É... 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 Eu acho que o Edson fala Que loucura cara Que que esse cara tá falando É... Galera, pra quem não sabe O Edson é de Portugal, pra quem não sabe, o Edson é de Portugal, da França. Cara, de Portugal, da França. Que loucura. Aí lá ele fala que loucura, cara, ele fala assim, que loucura, caralho, em francês. Como fala que loucura em francês, o Edson? Ih, agora é com o Ultramaster aí. Nem sei. Sabe sim, não quer falar, não quer vergonha. Que loucura, cara. Voltei. Que loucura. Ai, ai, ai. Ai, galera, pra quem sente inveja de conhecer a torre Eiffel, o Edson já foi lá. Não, nunca fui aí. Eita. Que loucura, cara. Pornosul. Ah, mas aí é tão pequenininho que dá pra você cruzar o país na hora que quiser. Tem, na França, né? Aham, é, eu acho que se duvido é do tamanho do Paraná aqui, mais ou menos. Que loucura, cara. Que loucura, né, cara. Morar em país grande. Que coisa. Tem um cara com um Raptor aqui, apareceu pra mim o nome dele vermelhão. Falei assim, vai me matar. Vou voltar, porque já tô muito longe. Pra quem não sabe, eu me perco muito fácil. Aí, o FG falou que queria um Raptor, né? Até agora, nada. Tô procurando, não achei. Cara, se a gente deixar o FG com o Raptor, ele vai matar o Raptor, cara. Não, eu vou domar pra mim, pode deixar. Se vocês não querem me ajudar, não tem problema, não. Eu vou pegar meu D-Link. Véio, eu trouxe o Raptor, você não falou nada. Meu bodoque sumiu, eu tava procurando ele. Ué, mas eu tô com um flash aqui. Cara, eu demorei três horas pra trazer o Raptor. Você não conseguiu pegar o seu bodoque, véio. Por que que o arqueiro não deu flechado nele, então? Ele deu. Ele deu bem? Pô, aí ele pega pra ele, pô. Mas vocês não pegaram o bicho, cara? Que loucura, cara. Pegou sim, ele tá domando, véio. Tá precisando de carne. Ah, eu tô domando, mas tá faltando carne e o Listing disse que vai tentar fazer narcótico. É que nós estamos sem recursos também, FG. Eu não tô gostando do ponto de trazer carne, cara. Tá difícil, cara. Com o Raptor, não tá valendo a pena sair pra caçar. Eu tenho o Narcoberry. Peraí, podem pegar um pack 20 aqui no meu. Pra você ter uma ideia, aqui... Agora que chegou na metade, eu... Aí, galera, pra quem não sabe, só o Ed tá salvando todo mundo, viu? É, tô dando a primeira aí aos caras todos aí. Ele que ele fez lança de ferro, pegaram as lanças, sumiram quase todos. Ele fez o machado de ferro, assumiram com o machado de tudo. Ele fez a besta que eu tô com ela aqui, que eu roubei dele. Ele fez a flecha. Mais cedo, ele tinha feito umas 5 besta. Ele fez o machado que eu peguei, ele fez o picareta que eu peguei. E agora o arqueiro precisando de carne, ele falou... Que loucura, cara. Eu tenho um pack de 20 para lhe emprestar. É, tem que ser emprestado, Edson. Carne aqui ainda não é um problema. O problema mais aqui é narcótico. Mais um de linho pro meu baúzinho. Carcó, eu tenho que explodir o outro 50 também. Olha só, que loucura, cara. Tô indo buscar, então. O Edson, salvador da pátria. Ah, que loucura, cara. Toma uma chadada, seu filho, uma égua. Ah, é dois. Eu tô cansado de caçar, velho. Sério. Eu vou morrer. Ah, mas você dá 50, mas só tem 26 aqui. Era dois divos. Que loucura, cara. Morri na base. Ah, toma. Não é bom deixar as coisas nos animais. Nesse jogo aqui, eu tenho que fazer vídeo assim, ó. Ah, como não ficar vivo no jogo? E aí, vada. 38. Então me dá XP. Menina falou assim, quer me dar XP? Não, eu quero Windows 7. Olha, se nós tivesse narcótico de sobra, aí eu ia derrubar esse chego. Então nós leva 60, quase. Ah, eu já esputei um monte de flecha nele. Deu alguma tola a bocado. Que é uma tola. Pra ganhar um XP aí. Mas é que eu tô com flecha... Pel, pra fazer as calças. Vendo aqui sem calças ainda. Tô com flecha tranquilizante. Não quero gastar toda. Olha, eu já posso fazer arco e flecha, cara. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Eu vou pegar arco e flecha. Literalmente. Olha, eu posso fazer a escada. Nossa, as coisas agora pra upar. Tudo é muito item, né? É o E6, E9, E12. A revés aumenta a mancha. Olha, quanto up aqui, cara. Galera, agora eu vou ficar só craftando, cara. Não vai ter jeito, não. Eu saio pra fazer uma coisa. Eu vou e morro. Vai ficar só craftando já prazinho? Não, vou ficar craftando. Pegando madeira e pedra e guardando nos baús. Você podia pegar o bicho aí e pegar frutinha, né, velho? É, Edson. Tem como fazer mais uns quatro baús desse aqui pra me encher ele de troço? A casa tá um pouquinho mais pra mim, né? Acho que é aqui, ó. A gente tem mais raptors. Onde estão os meninos lá? Diz ele que é pra mim ficar aqui que eu vou ganhar XP, mãe. Pô. De XP esse que eu vou ganhar que o troço nem anda aqui, cara. Será que não? Aí, tô quase que foi no mundo. Opa. Opa. Beleza, meus queridos? São vocês que estão querendo raptors? Eu achei por aqui mesmo, cara, uns raptors. Olha aí, ó. Tem ali embaixo, ó. Vocês viram ali? Ali, ó. Vamos tentar levar ele lá pra base. Corre pra... Nossa, tô de dinheiro. Corre pra lá. O arqueiro tem flecha de narcótico, velho. Porra. Eu tenho, deixa eu ver. Tenho 14. Acho que dá. É um raptor. Uma flechada, você derruba ele. Mas não... Fala pra eles não virem pra cima dos meus bichos aqui, senão mata. Opa, leveu 30. Ih, mataram o rapaz. O menino já foi, velho. Que derrota. Que derrota, cara. O cara mata. Vai matar o outro, velho. Que loucura, cara. Mataram o cara. Olha o que tem. Não vai dominar o bicho pra você, não? Rex. Aí, vai. Corre, Jesus. Tenta trazer ele pra cá que eu derrubo ele. Aqui, ó. Aqui, ele tá chegando aí. Não, não leva ele pra cima dos bichos, não, velho. Ih. Ah, ele tá correndo pro outro lado. O que? Vem cá. Não, mas só que se eu derrubar, eu vou ter que dominar. Eu não vou derrubar, não. Por que você tem que derrubar? Se eu derrubar, eu vou ter que dominar. Entendeu aí que tá o problema? É quem derruba o que domina. Se ele derrubar, eu não posso dominar, entendeu? Sério? Sim. Aí que tá. Agora que eu lembrei. Aconteceu isso comigo. Um servidor fechado. Eu tive que ficar... Fiquei duas horas lá dominando com um cara lá que eu derrubei e não sabia disso. Eu quero um, eu quero esse bicho aí. Vai matar, velho. Vai matar. Tô te falando. Ah, não mata. Fala perigo que eu não consigo dominar. Por isso que eu não tô gerando flash. Porque ele não consegue dominar. Ah, que derrota, cara. Matou, bicha? Tá pelo Survivors. A gente derrubou e tá pelo Survivors. Tá pra gente? É, tem, mobo. Ah, então deixa o Listing dominar, então. Fala pro Listing dominar aí pra ele. Ele que tava aqui, velho. Que derrota, velho. Trouxe pro menino. Ô, Listing. É, tem as manhas de dominar ele? Eu te dou o narcótico aqui. Sim, sim. Deixa eu falar pros caras lá. Maninho, a gente derrubou o bicho lá, velho. Só que... Aqui, Listing. Eu não sei se você vai conseguir dominar. Tenta lá. Ah, se você não conseguir, a gente doma aqui. Porque como a gente que derrubou, tá parecendo como... Tameable pro nosso clã aqui, cara. Vê lá se você consegue. Não. Tipo assim, como você derrubou, entendeu? Aí, o que vai acontecer assim, ó. Vocês vão dominar, mas a gente pode, pelo inventário, Aí, depois do dominado, você tem que ter uma opção que vocês... É... Aí, dele vai ter que ir atrás de carne, então. Falta ele. E narcótico. Quem foi o primeiro a pegar e toma conta dele, entendeu? Entendi. Combina aqui com eles lá embaixo, ali, ó. Se você correr atrás da carne e do bagulho pra ele lá, eu acho que o pessoal olha ali pra vocês. Porque o narcótico pra gente já tá difícil, mas a gente domina com os outros ainda. Que coisa eu acho outro bicho pra eles. Peraí, peraí. Derrubou o... O rapto? Ô, véio, eu posso procurar mais bichos pra vocês também aqui, ó. Eu vou subir lá e eu vou trazer Raptor pra baixo. Vocês derrubam. Vamos lá, né? Missão, trazer mais bichos pra cá. Deixa eu ver o que eu posso upar meu bicho aqui. Estamina, cara. Que tá foda. FG? Tô caçando. Oi. GG aí, véi? GG. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui de Ark. Né? Nós estamos... Rumando os nossos bichos aqui. Fazendo as paradas. E aí a gente se vê, então, nos próximos vídeos. Eu gostaria de agradecer ao FG por estar aí. Mais um vídeo. Valeu, gente. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado aí pela presença, tio. Pela presença, não. Pela participação e presença, né, tio Luiz? É, sempre. Espero que vocês gostem. Deixem os likes dos canais que estão na descrição. Abraço. Exatamente. Edson, meu querido. Obrigado, velho. Falou. Abraço. O Edson sempre salvando a pele de todo mundo, né? Ih, arqueiro. Valeu, velho. Arqueiro! Arqueiro. Arqueiro está mutado. Então vou falar tchau pra ele. Falou, galera. Achei outro Raptor tretando aqui, cara. Com um monte de bicho. Falou, galera. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.